Abdução de quadril com bend ou elástico. Pode usar a bend ou amarrar o elástico. Vai fazer o movimento corpo totalmente ereto, vai botar o pé um pouco pra frente do movimento e fazer o movimento de abdução, abrir. Vai subir lá em cima. O máximo que conseguir, sem que a ponta do pé aponte pra fora, pro quadril não rotar pra trás. E vai descer da mesma forma, até o pé não encostar no outro, pro quadril não ir pra frente. Vai fazer o movimento dinâmico. Coluna sempre parada, só o movimento de quadril pra sentir bem o glúteo espremer.